Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo firmeza, cara. Como é que tu tá? Tudo bem. Chuvoso aqui em Porto Alegre. E hoje a gente vai entrevistar um conterrâneo, né? Não, é quase. É um conterrâneo do sul. Gaúcho? Não é gaúcho? Não, não é gaúcho. Ah, desculpa. Então vamos lá. Quem é o convidado que ele se apresenta? Seja muito bem-vindo, Marcos de la Cumbria. Boa, rapaziada. Uma honra estar aqui, catarinense, morando em terras gaúchas, né? Em Farralpilha. E uma honra estar aí com vocês. É uma oportunidade que sempre estimo muito. Sempre esperei poder falar para um público sem ressentimentos, né? Um público que já está... No meio desse parque temático de ressentidos que é a internet, poder falar para um público que acha que imposto é roubo e que não tem bandido de estimação, é sempre muito bom, né? Lá no Instagram, lá é complicado entrar nesses assuntos, né? E muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Pô, cara, que apresentação. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Valeu aí. Vamos falar sobre... Eu e o Paulo, geralmente, quando a gente começa a falar, assim, a gente fala algumas coisas de Porto Alegre, às vezes, do Paulo ou de Brasília, mas hoje a gente vai falar do mundão. Hoje a gente está aqui para falar sobre esse mundão todo que tem por aí. Quem está meio trancado aqui no Brasil, vamos ver quem saiu, nos conta como é que foi, entendeu? Mas antes disso, vamos fazer os nossos avisinhos únicos e iniciais. Fala, pessoal. Então, olha, que entrevista, mas eu não vou falar da entrevista, eu vou falar da DBI Contabilidade, a nossa contabilidade, contabilidade que é parceira do TAPA há tanto tempo e que atende vários clientes nossos, inclusive. Fica a dica, pessoal. Arroba DBI Contabilidade. Clientes não, né? Apoiadores nossos. Desculpa, apoiadores nossos. Eles têm quatro meses de isenção de honorários para quem for cliente do TAPA, para quem for ouvinte do TAPA. É só falar na hora de contratar. E tem também a isenção de abertura de empresa para quem é ouvinte do TAPA. Então, fica a dica aí, DBI Contabilidade, a contabilidade que é para ser parceiro do seu negócio. Exatamente. Que episódio, pessoal. Ouçam até o fim, porque o Marcos é um cara sensacional, cara. Adorei o Marcos. Valeu a Gemily por nos indicar ele. Nós até falamos no episódio ali que nós não nos lembramos do nome da seguidora. Valeu por indicar que é um baita tema. O cara sabe demais e tem uma posição muito bem informada sobre o que ele passou. É um cara interessante de seguir. Vamos deixar o nosso show nos todos os contatos com o Marcos. Entrem lá para seguirem entender um pouco mais sobre esse mundão aí, as coisas boas e ruins que estão fora do nosso quintal. Exatamente. E para quem, então, quiser comprar a camiseta do TAPA, a gente tem a nossa parceira Vies, Viesbr.com. É isso? Isso, é isso mesmo. Viesbr.com. Tem duas camisetas do TAPA. E, pessoal, comprem a camiseta e, como diz o Júlio, saiam por aí dizendo para as pessoas a definição de imposto. Exato. Se freguem na cara dos transeúntes. Quer se tornar apoiador também do nosso projeto TAPA da Mãe Invisível? Entre no nosso apoia.se, apoia.se, barra TAPA da Mãe Invisível. Faça a sua contribuição. São 10 pilinhas já entram no nosso grupo de apoiadores lá, tem contato com pessoa, gente fina de tudo que é cano do mundo. E para ser patrão e dar pitaco também no podcast, 20 pilinhas, entra lá, apoia.se, apoia.se, barra TAPA da Mãe Invisível. Faça o apoio e contribua com o projeto do TAPA da Mãe Invisível. Pessoal, para quem quiser, então, ajudar o nosso projeto, tem os nossos links da Amazon. É só entrar nos show notes, as show notes vão ter os livros do Marcos e várias outras dicas. Sempre que vocês entrarem pelos links da Amazon para comprar qualquer coisinha, se entrarem pelos nossos links, a gente ganha um rebate e é importante para nós, tá, pessoal? Tudo que nós produzimos está no nosso site, tapadomainvisível.com.br. Está tudo lá, show notes, canais de WhatsApp, Telegram, livraria, os artigos. Para quem quer publicar um artigo, entre lá e mande o seu artigo. Para quem quer receber um artigo, cadastre o seu e-mail. O último artigo que nós disparamos foi muito legal, está lá no nosso site, disparamos para o e-mail de todos os nossos seguidores que cadastraram o e-mail. O artigo que faz a analogia entre o flautista que tirou as crianças da cidade lá e o socialismo. Com um artigo sensacional, parabéns para o autor. E, além disso, as nossas redes sociais, né? Estamos no Instagram, Facebook, Twitter. E, para quem está nos ouvindo, mas também quer assistir os podcasts, vá no YouTube. Lá no YouTube publicamos todos os nossos episódios em vídeo. Vai lá, nos siga, ative o sininho, coisa nada toda. E quem está nos ouvindo aqui, quem está nos assistindo aqui, dê o like aqui embaixo, siga, ative o sininho. Essas coisas todas que se faz quando você está no YouTube. Exatamente. Vamos para o episódio, então. Para quem não está sabendo quem é o Marcos de la Cumbri, Marcos é escritor e documentarista. Sua obra mais recente costura uma crítica politicamente incorreta à sua própria vivência na Coreia do Norte. De la Cumbri é conhecido por experimentar culturas distintas, como a vida no Egito e Oriente Médio, Mauritânia, Mianmar e China. China, China. China. Cara, mais uma vez, muito bem-vindo. Valeu por dedicar um tempo para dividir a tua experiência conosco aqui. De la Cumbri é da onde? Como é que é? O que é esse teu sobrenome? É, caí nas... É da Mauritânia? É da Mauritânia? É Mouro. Na verdade, seria interessante ter alguma origem lá para aqueles lados que tanto estimo. Mas, Júlio, na verdade, sou de origem, vamos dizer assim, alemã. Meu sobrenome original é Holtz, H-O-L-T-Z. Mas como ele soaria como um arroto, como uma erupção, eu acabei caindo... Um prenúncio de cuspida. Um prenúncio de cuspida. Holtz! Aquele gulfo, né? Aquele gulfo. E acabou que não seria legal, né? Eu acabei caindo nas tentações dos nomes artísticos, né? Embora eu seja bem antagônico às elites culturais do país, mas cedi a essa tentação de me chamar de de la Cumbri, que fica muito mais fácil. Gosto muito de me aventurar aí por trilhas e montanhas, né? Estive bem na borda do Tibete lá, então eu gosto de ser o cara que é o de la Cumbri, que ele está na Cumbri e ele consegue ter uma visão, né? Ele se esforça para ter uma visão não total, porque o conhecimento nunca vai ser total, né? Ele é infinito. Sim. Mas ele está sempre buscando aí suar o bigode para entender uma coisinha de outra e ele está sempre aberto ao aprendizado. Bem bolado. Muito bem, muito bem. De la Cumbri. Tá, mas vamos lá. Conta um pouquinho da tua trajetória. Tem um podcast que tu participou de viagens lá, eu ouvi. Eu vou botar na show notes onde tu conta um pouquinho da tua história, mas o pessoal é que não conhece. Quem é o Marcos? Qual é a origem do Marcos? E por que tu viajou para tanto lugar que ninguém viaja daqui do Brasil? Tu é aeromoço? Não. Olha que falar aeromoço hoje soa pejorativo, né? Tem que falar comissário de bordo, né? Comissário de bordo. Não pode mais falar isso. Mas, enfim, tirando os ressentimentos à parte aí, que vamos ter bastante, vai ter bastante zoeira aí hoje, nesse sentido. Olha, Paulo e Júlio, eu comecei, eu não sei qual foi o podcast que você acabou ouvindo e participo bastante por causa dessas jornadas aí pelo mundo, participo bastante desse tipo de mídia, né? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais de política e regimes, né? E aí, por isso que gosto bastante, por isso minha abertura foi daquele jeito. Mas, assim, comecei porque eu sempre fui criado em meio de muitos mapas e atlas. Meu pai é um aficionado por cartografia e, desde muito cedo, eu me interessei pela cartografia e pela geopolítica, né? Sempre fui um rapaz meio do contra, assim, tive uma juventude, não me entendam mal do contra, mas, assim, tive uma juventude de bandas punk, escrevendo letras de protesto, né? A juventude, como a maioria dos jovens, ele pensa em ser, eu tive essa juventude, né? Então, assim, nunca me despertou muita curiosidade, por exemplo, uma viagem a Paris convencional, um noivado na Ponte dos Cadeados, uma viagem a Disney. Nunca, isso desde muito cedo, o meu dedinho, quando era uma criança envolto aos mapas do meu pai, o meu dedinho sempre corria à África, corria à Ásia e seus relevos. Então, por isso, eu escolhi esses lugares, para sair do tradicional, do que nós, ocidentalizados, somos bombardeados por muita, muita informação e somos levados a crer que o nosso sistema, muitas vezes, é o correto, e isso nunca me agradou muito. Então, eu busco no terceiro mundo as vísceras do mundo, né? Por isso que eu sempre estou chafurdando na lama, né? Eu costumo dizer que eu gosto de caminhar no cólera. Então, eu sinto, como somos latino-americanos, né? Eu sinto que fazemos mais parte daquele mundo, daquele mundo que tem muito a nos ensinar por meio de sua simplicidade, das coisas, você começa a entender como os mecanismos funcionam nessas sociedades, com muito menos burocracia, com muito mais confiança, com simplicidade. Acredito que a gente vai abordar isso aqui. E a minha trajetória me levou para uma viagem aqui pela América Latina, uma viagem que não foi romântica como um jovem que quer descobrir as veias abertas da América Latina, porque, assim, nem... Fez os diários de motocicleta? Fez os diários de motocicleta, não? Muito menos, muito menos, né? Mas é interessante conhecer como pensam os nossos carrascos, né? Inclusive, Galeano mesmo rechaça alguma parte da obra dele, que é uma obra brilhante, né? Mas, assim, comecei pela América Latina, fui à Venezuela de Chaves, era muito novo, gostaria de ir novamente, agora com a cabeça já um pouco mais formada. E aí o destino acabou me levando para a Índia. Quando eu pensei, vou, eu tenho que ir além mar, eu tenho que cruzar o Atlântico mesmo e ir para um lugar onde eu não falo a língua, né? Então, fui à Índia e dali, foi ladeira abaixo, mas de uma forma muito bacana, porque aí conheci o Sudeste Asiático, vivi bastante no Sudeste Asiático. Posteriormente, fui à China e Coreia do Norte. Esses regimes totalitários, né? Que prendem seus povos, eles me causam muita curiosidade. Então, portanto, eu sempre gostei de estar chafurdando nesse meio, assim, né? Antes da gente entrar sobre um pouco mais da política desses lugares, desses lugares que tu passaste, vamos falar um pouco sobre a tua vida, assim, a tua vida indo para esses lugares. Tu viveu, tu morou nesses lugares, tu trabalhava nesses lugares? Porque pelo que tu me falou, assim, foi meio que uma trajetória que tu foi indo de país em país e não era ir no país e volta para o Brasil. Ir no país e volta para o Brasil. Tu ia e tu foi e demorou para voltar. Foi isso? Como é que foi? Boa pergunta, Júlio. Até para não ficar um ruído aí, né? Na verdade, eu, quando fui à Índia, eu meio que naquele sonho romântico de um jovem into the wild, foi... Ai, rasguei tudo, agora eu tenho as redes sociais e eu vou conseguir ser um nômade, né? As pessoas são acostumadas a pensar assim, mas não olham a pré-história como era a vida nômade, né? Não tinha nada de minimalista do jeito hipster cool como temos hoje, né? Então, assim, eu acabei saindo de uma agência de publicidade pequenininha onde eu trabalhava, revoltado com a vida. Tinha, sei lá, já era meio tarde para ser revoltado. Tinha meus 26, 27 anos. Merecia apanhar mais dos meus pais para não ter esse tipo de comportamento. Mas saí e fui à Índia. Saí e fui à Índia com o dinheiro que eu tinha reservado para passar aí meus seis, sete, oito meses sem fazer nada. Não gosto dos clichês, não vou chamar isso de sabático, porque não tem nada de romântico nisso, né? É muito modismo. E fui à Índia pensando que vou escrever meu primeiro livro. Eu escrevo desde os 15 anos, mas não tinha um livro. E eu, como um bom aficionado por mapas e geografia e geopolítica, escolhi a Índia para viver uma loucura mesmo, para viver uma aventura. E isso acabou forjando a pessoa que sou eu hoje. Fui para escrever um livro. E aí, durante o caminho, eu fui escrevendo meu livro e publicando no meu blog e tal. E a estrada foi se abrindo. Eu costumo dizer que a estrada é minha alma mater. É o que me dá, é o que me provém coisas maravilhosas. E experiências não tão maravilhosas assim. Então, eu fui escrevendo meu primeiro livro, mas com uma reserva financeira que eu tinha aí, sei lá, uns 15 mil reais. Fui para a Índia. São países onde você gasta muito pouco. E já fui pensando nisso. Fui com dinheiro que eu não duraria um mês na Europa. E então, eu acabei correndo todo o Sudeste Asiático, até que chegou um momento que eu pensei, não, eu preciso voltar, porque esse livro não vai sair se eu não voltar. E aí, eu posso conciliar, conseguir um trabalho no Brasil, onde eu consiga viver modestamente e juntar mais dinheiro para fazer uma próxima, enquanto eu produzo o meu livro. Aí, fiz o meu livro, A Duras Penas, porque daí, eu não sei se algum de vocês já publicou, provavelmente sabem como é a rotina e a mente doentia de um cidadão que se intitula escritor e que escreve, que sente muitas coisas. Então, eu fui a Duras Penas, aí levei uns três anos depois para escrever o livro. Relaxei, entrei num bom emprego, fui juntando dinheiro, lancei meu livro e aí lancei-me ao Egito em 2019. Entre a produção do meu primeiro livro, eu estava viajando, eu estava trabalhando, eu conseguia sair em férias para ficar um mês, nunca vendia minhas férias, e foi aí que eu fui à China e à Coreia do Norte. Então, assim, eu nunca parei. Assim, os meus tiros mais longos de viagem foi esse aí de Índia, seis, sete meses, lá em 2015, 2014, e esse mais recente, que foi em 2019, quando fui ao Egito, meu livro já estava lançado, e aí eu conseguia fazer dinheiro com o meu livro, daí já. E aí eu vendia meu livro e conseguia. E fazendo meus trabalhos remotos, porque eu sou redator publicitário, então eu consigo trabalhar de onde eu estiver. Vamos falar do nosso apoiador, Cunha Mantovani Advogados. A CMA é um escritório de advocacia totalmente online, que atende empreendedores, empresas digitais e startups em todo o Brasil. O CMA fornece assessoria jurídica especializada, focada em investimentos de startups, direito digital, proteção de dados e propriedade intelectual. Para conhecer o trabalho deles e entenderem o que mais eles estão fazendo, entre em tavamainvisível.com.br barra CMA, de Cunha Mantovani Advogados. Esse livro, ele é sobre o quê? Porque a gente, na tua biografia, a gente citou o da Coreia do Norte, mas esse primeiro era sobre o quê? Qual era a pauta dele? Ele se chama Um Drink Numa Bota Suja de Lama. Ah, que tu cita bastante no teu Instagram, esse tema da pauta. Isso, um drink numa bota suja de lama. Ele conta aí em 60 e poucos textos cada cidade que eu passei durante esse período ali no Sudeste Asiático e na Índia. Então, são crônicas. Eu fui iniciado na literatura marginal como um grande fã de Bukowski, de John Funt e desses sujeitos sem papas na língua. Essas crônicas são bem sujas. Então, assim, a minha literatura é muito sensitiva. Ele fala mesmo o que dá a ter. E aí, por isso, eu vou falar para vocês que eu sinto que, nesses tempos de ressentimento, a literatura é um grande escudo. Por quê? Porque nem todo mundo lê. As pessoas que leem, às vezes, não compreendem o que está sendo dito. E os bons leitores são aqueles que leem e interpretam tudo aquilo que você está falando, como eu me coloco como o meu agente principal das minhas histórias, como uma bela história. Bacana. Já entrei em outra ação. Não, não, tranquilo, mas eu adorei ouvir isso. Tu é o personagem do livro? É. Eu escrevo em primeira pessoa esse primeiro livro, né? Então, aí ele soa os pensamentos mais ásperos, as vivências, porque eu estou na estrada. E, às vezes, eu trato pessoas mal, mal na estrada, né? Por quê? Por causa de alguma situação. O cara foi mal comigo, tentou me passar um golpe. Aí eu vou chamar o cara de filha da puta aqui e eu vou ter meus pensamentos, meus devaneios. E aí é como se fosse um grande personagem. E eu chamo esse primeiro livro, eu tenho um lema para esse primeiro livro, que eu usei para vendê-lo, inclusive, não é sobre a vida na estrada, mas sobre a vida na vida. Somos todos humanos, né? Então, estamos aí expostos a erros e acertos, né? Somos Deus e diabo, né? Então, nos dias de hoje, tem sido... Você tem que acabar explicando isso, né? Porque você não pode sair um pouquinho, né? Então, É mais ou menos isso aí. Você deve sofrer bastante isso no teu Instagram, principalmente pelo que tu cita sobre a Coreia do Norte, né? O pessoal deve... Verdade. Assim, eu já... Eu sofri algumas vezes, né? Acho que talvez a gente possa até entrar num segundo aí. Sobre algum cancelamento, algo assim. Mas, é... Sofri algumas vezes, mas, cara, eu não sei se é pela fisionomia, pela forma como eu me expresso. o pessoal não tira muita casca de mim, não. Quem não gosta, meio que não avisa que tá saindo. E eu agradeço que faça isso, porque, assim, né? Sim, não perde tempo. Todos são bem-vindos. É, todos são bem-vindos, mas não vem me dizer, ah, perdeu um seguidor. Tudo bem, vai. Toma teu mamá e vai dormir, né, meu amigo? O teu posicionamento político hoje, assim, aparentemente, tá... Pra mim, pelo que eu tô te seguindo no Instagram, até agradecer o nosso grupo de apoiadores, que o teu nome veio de um apoiador. E daí, desde então, eu tô te seguindo no Instagram, faz uns dois meses, e eu vejo o teu posicionamento político, assim, muito próximo do nosso, assim, e creio que isso não foi sempre assim, né? Teve algum... Como todas as pessoas da nossa geração, em algum momento teve próximo da esquerda, eu imagino, não sei. Tu teve próximo da esquerda, tu já imaginou, por exemplo, a tua primeira viagem, tu ainda estava próximo de um pensamento de esquerda, eu não sei como tu define esquerda também, também não sei qual é a tua definição política, mas, assim, tu teve... As tuas viagens fizeram alguma virada? Olha, cara, eu posso... Já que tu falou da definição de esquerda, eu considero a esquerda a maior fonte da juventude, porque ela tem produzido até hoje velhos extremamente bobalhões, né? Por favor, é a maior fonte da juventude que se poderia ter, né? Velhos bobalhões, né? Viciados em masturbação e um pouquinho... É um pouquinho de masturbação, um pouquinho de mal-caratismo. Um pouquinho de masturbação, um pouquinho de mal-caratismo. E ainda existem os românticos. Eu até respeito os românticos. Os românticos geralmente estão travestidos de professores de história, aqueles mais humildes, né? Então, assim, esses são os mais românticos a quem ainda respeito, né? Mas, cara, eu vou te falar que eu nunca tive um flerte, assim, um tesão canhoto. Nunca tive, cara. Há uma coisa que eu ainda me desperta bastante... Hoje eu não posso chamar de admiração, mas eu tenho bastante curiosidade e algum respeito pelos zapatistas do México. Eu, quando muito, muito jovem, eu ouvia algumas frases de Emiliano Zapata, porque esses caras são... é uma fábrica de fazer martes, né? De produzir martes, né? Então, quando jovem, me seduzia bastante algumas frases de Emiliano Zapata, né? Prefiro morrer de pé a viver ajoelhado. Porra, cara. Só uma pessoa sem bril, né? Ele é o herói da dependência do México? Eu não sei... Ele é da revolução agrária no México. Então, hoje, quando eu vejo alguns canhotinhos aí, ainda bem que eles não se apossaram muito desse mito do Zapata, que eu acho que, para mim, ainda é o sujeito que tentou algo... Talvez... Posso estar sendo ingênuo aqui, mas tentou algo de fato... Ele lutou de fato com o coração. E me encantaria muito visitar lá o estado de Chiapas, né? Onde eles têm uma autodenominação. E eu acho bastante bacana isso. Inclusive, na questão do indivíduo, né? Que tanto nós aí compactuamos esse pensamento do indivíduo, né? Eu acho bacana, assim. Até tenho que me aprofundar mais. Então, assim, voltando, eu era um jovem que nunca flertou tanto com a esquerda. Eu flertava com o anarquismo que eu não considero um movimento de esquerda como tem se apoderado as pessoas, né? De esquerda. Porque eu gostava de música punk, eu gostava de hardcore. Mas é aí, cara, quando você cresce, você sai dessa redoma, né? E você começa a ver os seus antigos ídolos. Falava sobre isso essa semana, inclusive. Seus antigos ídolos da música punk ainda fazendo som hoje parece que eles beberam muito dessa fonte da eterna juventude que os deixou muito babacas, né? Então, eles têm demonstrado que eles, na verdade, eles amam o Estado. E isso é o que o anarquismo rechaça, né? Então, assim, ou uma coisa ou outra, né, filhão? Então, assim, eu não tive muito esse flerte. Uma coisa que eu sempre digo para meus amigos quando estamos falando sobre eleições ou coisa assim, olha, para o meu caixão eu não vou levar voto do PT. Porque nunca, nunca tive essa tara. Eu vou levar para o meu. Eu vou levar. Eu imaginava. Mas isso é super normal, né? Por isso da pergunta. Eu virei, eu virei. Se eu não me engano, o Paulo, eu acho que o Paulo Francis, ele tem alguma frase, agora eu não vou me recordar, dizendo que se você não foi de esquerda, eu não sei se foi Milor Fernandes ou Paulo Francis. Se você não foi de esquerda na juventude, você não tem coração. Você não tem coração. Se não, se continua de esquerda na fase adulta, tu não tem cérebro. É uma frase que sabe de quem é o autor, mas é muito... Winston Churchill, não? É. Mas, enfim. Já estou abrasileirando o autor. Porque eu não sei do... Tá, mas eu vou... Deixa eu entender o seguinte. Tu pegou, saiu então aqui do Brasil e foi lá para a Índia. E quando tu chegou na Índia, tu viu um outro país muito subdesenvolvido, mas quão diferente em termos de subdesenvolvimento, e não só subdesenvolvimento, quão diferente é a cultura indiana versus a nossa cultura que a gente está acostumado aqui? Ah, são culturas super antagônicas. Eu até narro, se eu não me engano, no primeiro livro, o momento que eu saí do aeroporto de Mumbai. Porque a minha ida para a Índia foi assim, de uma semana para a outra. Foi uma loucura. Eu olhei em casa assim, eu tinha saído do emprego, minha mãe me olhando meio torto, eu falei assim, bati na mesa, tinha acabado de comprar uma passagem para a Índia. Acertei minha rescisão lá com o cara e o cara com pena de mim, aquele tipo, o típico empregador com pena. Nossa, o que você vai fazer agora? Sua vida depende disso, você é um miserável. Eu falei assim, cara, vou para a Índia semana que vem. O cara quase caiu. Mas eu saindo do aeroporto de Mumbai, cara, peguei um tuk-tuk e fui para a primeira estação de metrô para eu já começar a viver aquilo ali. Metrô não, trem, né? Para começar a viver aquilo ali. Um calor da porra. E eu comecei a ver, cara, pessoas empilhadas na rua. Mas empilhadas. Aqui a gente viu, aqui no sul, você mora em Porto Alegre, você está acostumado a ver pessoas em condição de rua, como toda a grande cidade no Brasil. Mas, ao momento que eu cheguei na Índia, cara, assim, eram pessoas empilhadas na estação de trem. Mas empilhadas, assim, tu não sabia se estava morto, se estava quase morrendo, se estava tirando uma soneca. Então, esse foi o primeiro baque, né? Vou usar um clichê, detesto. Foi um choque, né? E é realmente, né? Essa é a definição, né? Então, a cultura, bom, já começa pela religião, pela questão da ancestralidade, né? São lugares muito, mas muito, cidades de 5 mil anos, né? O Brasil, 500 e tantos. Então, assim, são culturas que foram se desenvolvendo, enquanto a nossa ainda estava há muitos anos de ser descoberta, né? Não descoberta, os índios, né? Já estavam aqui, mas, enfim, hoje você pega Caral, que é uma civilização aí de 5 mil anos, né? Que fica no Peru, e você vê, se você faz essa comparação com o Oriente, com como as coisas se desenvolveram no Oriente, você vai ver que lá a pujança foi muito maior, né? Só que o estilo de vida mais simplista, essa coisa da entrega ao místico, ao religioso, a grande devoção que eles têm e a forma séria como eles levam as crenças deles, talvez fez a vida deles ficar um pouco mais tranquila, não, beleza, amanhã vai, hoje tem chapate, amanhã não sei se vai ter o pão, né, indiano, mas está tudo certo, está tranquilo, três e meia da tarde, ah, vou ali no lago, dar uma rezada para Shiva, tá ligado? Não tem emprego, então, assim, é muito, tudo está em torno da fé, né? E é tudo mesmo, assim, está todo mundo em torno da fé, assim, não tem uma parte da sociedade que está um pouco ateia, assim, que nem a nossa, ou é bem presente a fé em tudo? Existem, obviamente, existem pessoas que já não acreditam mais na fé, né? Que eles professam lá e em todo canto do mundo, né? principalmente agora com a abertura de mídia, os jovens também querem viver outras experiências, né? Conheci muitos jovens agora no Egito e tal, que eles já meio que já estão, assim, pô, o islã para mim não dá, cara, eu gosto de beber uma maconha, eu gosto de, eu quero conhecer uma menina, eu quero poder transar antes do meu casamento, então, assim, fica difícil segurar a ocidentalização do pensamento naqueles lados, né? Mas, de fato, nem tudo, nem tudo é assim como descrevi, assim, né? Por exemplo, é que fica difícil falar em pequenas vilas porque lá tudo é massivo, né? Mas, por exemplo, vilarejos, assim, que geralmente tem um tanque lá, um tanque em volta de templos, né? Isso em várias, várias, não vou nem nominar cidades, e parece que as pessoas estão em volta daquilo ali, né? Tipo assim, ela vai sair do carrinho de comida dela lá, a comida de rua é algo muito forte lá, e eu vou sair daqui agora, mas eu vou só dar um mergulhinho ali no lago ali pra eu me purificar e tal, e as pessoas vão ficando nesse transe religioso, e talvez isso seja uma das razões pelas quais o país não se desenvolve com mais semelhança ao que temos conhecido por desenvolvimento aqui desse lado. Sim, não se desenvolve, mas também por um outro lado também não cai dentro de uma revolta, né? Fica ali naquilo, né? Exato. Não vai nem pro lado nem pro outro, né? É muito, muito difícil. Pra quem quer investir em startups, tem a CapTable, nossa patrocinadora, desde o início do programa, praticamente. CapTable cresceu demais desde que a gente começou. A CapTable é a plataforma de lançamento de startups da Startse. Eles têm muitas startups já lançadas, com dezenas de milhares de investidores cadastrados e nós aqui do Tapa somos investidores também. Então, fica a dica, pessoal, vão conhecer lá essas novas startups que estão disponíveis. Estão todos no site da CapTable, você pode procurar eles através do nosso link tapadamainvisível.com.br barra cap. Então, vá conhecer as startups que podem revolucionar esse país com a digitalização da economia. E assim, eles têm essa coisa do... Tu falou que não tem uma regração de horário, um regramento de horário dentro do seu dia, o cara vai, faz alguma coisa. E como é que fica a propriedade? Como é que as pessoas... Isso é uma curiosidade que eu tenho. As pessoas são donas de casas, não são donas... Tu tem... Tipo, o cara que vende cachorro na rua e vende... Cachorro quente, óbvio que não. Vende a comidinha dele na rua ali. O cara é dono daquele carrinho? As pessoas respeitam? Como é que é se tem uma punição por aquele que rouba? Sabe assim? Como é que é esse conceito ocidental que pra mim é bastante claro de propriedade privada, que tu não pode mexer nas coisas dos outros? E nesse lugar onde tá todo mundo amontoado, todo mundo vendo as coisas dos outros o tempo todo? Como é que ocorre isso? E a coisa pública, inclusive, né? Tipo, é desse tanque que tu falou de água. Um tanque de água, né? Um tanque... É, é um tanque. Um tanque que eles... Quem é que é o dono disso? Ninguém é dono disso. Sabe? Como é que ocorre isso? Templo, né? A religião, ela é movida a fé e dinheiro, né? Então, assim, é comum você ver donativos, né? Eu acredito, né? Eu não me aprofundei nesse tema, e até é bem interessante que se vá buscar. Mas eu acredito que isso são coisas do templo, da própria comunidade, né? Imagine o que que um político na Índia tem que fazer pra angariar votos. É mais ou menos o que se faz aqui, só que talvez com um pouco mais de inocência, um pouco mais de crença real naquelas coisas, né? No hinduísmo, no jainismo, em todas as vertentes de religião que tem lá. Ou seja, você agarra na fé, né? Imagine que tem um prefeito numa cidade, um intendente numa cidade, e ele pensa assim, não, vamos mover a comunidade pra construir o templo ao deus Brahma, o lago pra 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 Cali, e aí vai, os caras têm centenas de milhares de avatares, né? Então, eu acredito que isso seja um trabalho muito em comunidade, né? E a política lá deve ser feita muito a essa maneira. Como eu disse, eu fui lá nos meus 27 anos, ainda num delírio romântico, que depois do primeiro, segundo mês, eu já tinha levado umas bofetadas na cara e eu vi que de romântico não teria nada, e aí, aos poucos, eu fui buscando conhecer mais no ambiente, mas eu me deixei levar, sabe, Júlio? Eu me deixei levar, falei assim, cara, eu tô aqui, vambora, entendeu? Vamos ver como é que esses caras, vou sentar no chão e vou comer a comida deles, entendeu? Então, E esse recebinho de boa mesmo não tendo a aparência deles? Olha, Júlio, não ter a aparência deles, já é uma boa de uma porta de entrada. Eles aceitam bem o estranho. É como você vê, assim, tipo um gringo no Brasil, geralmente o pessoal se arreganha todo pro gringo. Esse cara aqui, esse cara aqui é dos Estados Unidos, deve ser mais ou menos isso aí. E aí, pô, cara, eu tenho essa figura, esse fenótipo, né, de ter a barba, né, eu sou muito comunicativo, eu gosto muito de pessoas simples. Então, assim, ó, me perguntam geralmente, pô, cara, eu sei que você fala inglês, fala espanhol, né, domina isso, mas eu não falo, cara, como é que eu posso ter uma experiência como a tua? Eu falei, meu amigo, a língua que eu mais uso, parece algo até romântico, mas assim, ó, a língua que eu mais uso é a língua do sorriso, né, você dá um sorriso pra essas pessoas, cara, um abraço, eu sou muito efusivo quando eu tô. E aí, cara, as portas se abrem, né, eu comecei a dormir mais em casas de pessoas do que em albergues, em pensões, justamente por conta dessa simpatia, e é aí que o mundo, o mundo, tu começa a entender melhor o mundo cultural deles, né, os costumes e usos. Mas deixa eu entender, tá, tu chegou lá na Índia, tu viu a situação, daí tu saiu, porta fora do aeroporto, e aí, sem nenhum plano, sem nada, saiu caminhando na rua, e decidiu, e agora o que eu vou fazer? Como é que é o processo de tomar a decisão nesse momento? O que que tu tá, tipo, tu não tem norte nenhum, tu não tem nenhum pensamento antes do que que tu planeja fazer? Olha, eu me recordo, eu devo até ter em algum HD velho meu aqui, os 13 primeiros dias, 12, 13 primeiros dias, onde eu queria ir, na Índia, né, cara, nada deu certo, e tudo deu certo, justamente porque nada deu certo no script, então, essa tomada de decisão, isso, não saber onde vai dormir, você sabe que você pegou um ônibus ou pegou uma carona, não sabe onde esse ônibus vai te deixar, se é perto do centro da cidade, se não é, isso me excita bastante, cara, isso, isso me joga a adrenalina direto no coração, cara, isso é muito bacana, e aí, e aí, quando eu tive que jogar fora todos esses planos dos primeiros 13 dias, sendo que eu tinha quase 200 para viver, e eu vi que a coisa, você acaba virando a engrenagem, cara, você acaba virando a engrenagem do sistema indiano ou de qualquer outro lugar, né, então, eu lembro que eu queria, e aí, eu já tenho um gosto pela, pela aquela coisa, não, é para passar trabalho, então, vamos passar trabalho, e aí, cara, eu tenho um gosto por isso, quando eu cheguei em Mumbai, eu já fui num trem lotado, assim, os caras tudo me olhando, ninguém se acreditava que eu estava ali, e eu fui para um bairro lá, que agora eu não vou me recordar o nome, fica perto da estação Churchgate, tem um arco do triunfo que os britânicos deixaram lá, a porta de entrada da Índia, isso é muito famoso, vocês já devem ter visto, com certeza, do lado de um hotel onde teve um ataque terrorista, o Taj Mahal Palace, é bem famoso Mumbai, eu fui para essa região, e, cara, eu sabia que lá existia o albergue do Exército da Salvação, que é uma organização mundial, e que, cara, eu sabia que lá era onde eu ia encontrar, tipo, não ia encontrar turista se hospedando lá, né, então, foi minha primeira noite na Índia, foi no albergue da Salvação, os caras, assim, cara, era um ambiente, assim, de filme de terror, assim, o recepcionista era cego de um olho, tinha um ventilador que estava em câmera lenta, fazendo só um nheque, 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 então, assim, ali eu fui sentindo a Índia, meus companheiros de quarto eram em todos locais, né, a exceção de um taiwanês que ficou meu amigo, e, assim, corvos por toda a parte vindo te acordar, um calor, sem lençol, né, o travesseiro que o Gandhi deve ter usado a cabecinha dele ali, tudo muito empoeirado, eu lembro que eu, a hora que eu sentei na minha cama, assim, olhei aquela cena, assim, eu falei, eu chorei, eu chorei, chorei, mas foi a única vez, e aí depois, cara, você se deixa ser parte dessa força aí nessa engrenagem. E os indesejáveis na Índia, que eu explico, eu não sei se tu pode explicar quem são, qual é que funciona o sistema de castas, resumidamente, mas eu tenho muita curiosidade de saber como é que os indianos tratam no dia a dia, quando não tem ninguém olhando, os indesejáveis deles. Cara, assim, não é nem quando não tem ninguém olhando, cara. É na frente mesmo. Isso tá tão arraigado na cultura dos caras. Explica, desculpa, pra quem não conhece, o que são os indesejáveis? Os indesejáveis, são os intocáveis, os dales. Intocáveis, desculpa. Não, mas pode, se eu não me engano, pode se referir assim também. Os intocáveis são a casta mais baixa do sistema de castas indiano e são as pessoas que estão, às vezes, em condição de rua. É como se fosse aqui, assim, tipo assim, os invisíveis, as pessoas que, pô, você olha na rua, claro que não dá pra ajudar todo mundo, isso é utópico, mas seriam como as pessoas de rua aqui, ou alguém que cometeu algum delito, né? Acho que foi me perguntado antes, eu acho que pelo Júlio, a questão de punição, né? Então, as punições lá são mais severas, e eu escutei, e aí eu já não estava mais ainda, já estava no Mianmar, e eu escutei de um cara, assim, o cara me olhou sério, o cara de um olhar tenebroso, assim, ele me olhou sério e falou assim, não queira conhecer uma cadeia aqui no Mianmar, ele falou pra mim, né? Porque nós estávamos num embate, né? E da mesma forma na Índia, né? Não queira conhecer esses ambientes, então, voltando ao sistema de castas, não me aprofundei muito nisso, na época não era algo que me interessava muito, né? Mas tu identifica uma pessoa ao ver, assim, tu sabe, tu olha uma pessoa, tu sabe que ela é da casta X. Então, eles sabem, eles sabem, pra nós, assim, só um cara, que eu vou deduzir que está ali no meio da rua, né? Sujo, mal trapilho, eu vou deduzir, nem assim posso dizer com plena convicção. Agora, é o mesmo? E essa pergunta eu fiz no Egito, agora, onde vivi lá por quatro meses, eu perguntei, cara, como é que você sabe quem é o sunita e quem é o xiita? Como, cara? Cara, como? Não está escrito na testa pra mim, mas pra eles está. Ah, é a forma como se veste, porra, mas... Sotaque, talvez? Sotaque, forma como fala, né? Então, os caras têm uma facilidade enorme em se identificar, né? É muito curioso isso. Pra nós que somos brasileiros, que todo mundo tem uma cara misturada, assim, é estranho isso, né? Porque existem outros países que tu difere pela cor da pele, sei lá, uma pessoa que é do país e não é do país, mas aqui no Brasil, como todo mundo é misturado, isso é bem estranho, né? Isso é bem estranho conseguir identificar uma pessoa de um outro tipo, olhando. É, assim, quando eu fiz essa pergunta, inclusive no Oriente Médio, aí, sobre os tiítas, sunitas e tal, eu até pensei, assim, porra, mas não é tão estranho, soa estranho, né? Mas daí eu pensei, pô, será que eu não conseguiria, pô, eu sou de Santa Catarina, será que eu não conseguiria identificar mais ou menos um cara que, sei lá, é do Alagoas, um cara que é da Amazônia, né? Então, assim, putz, cara, eu acho que sim, acho que sim, né? Mas isso, assim, fenotipicamente, né? Tipo, eu vou ver, pô, tem traços mais indígenas, né? Então, agora, a questão da crença, cara, isso pra mim não, tipo, chita, sunita, tipo, um cara que é mais radical e outro que não, como que tu consegue nisso se não for num blá 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 aqui, né? Tipo assim, E o cara da casta tem a mesma genética, né? São todos a mesma genética. Sim, sim, mas eles conseguem se identificar, por exemplo, o pessoal do sul da Índia, onde não estive, é um pessoal, cara, a cor deles é completamente diferente, não chega a ser negro, negro, negro retinto, mas eles, aí, o indiano, eu costumo, até no livro, eu abordo, assim, cara, tem uma cor achocolatada, assim, né? Sim. Mas o indiano do sul é meio que uma mescla entre esse chocolate e o negro retinto, né? Aquela coisa mais, assim, o povo das Maldivas também é mais assim, é uma cor bastante interessante, assim, é bastante bonito, assim, a miscigenação ali que teve, né? Então, eu conseguiria identificar um indiano do sul, né? Mas não por costumes e tal, fica mais complicado. Eu tô interessado, assim, tipo, eu quero saber o que exatamente tu consegue ver de diferença, o que que te chamou muita atenção ao estar nesse país completamente diferente, mas ao mesmo tempo com, obviamente, todos os seres humanos, o que que é tão diferente, o que que é tão parecido, por exemplo, com a realidade brasileira, do que tu conheceu? Costumes, né? Costumes, nós temos, bom, eu tô falando de uma perspectiva sudeste do Brasil pra baixo, né? Eu não sou um profundo conhecedor de Brasil, né? Mas acredito que costumes, costumes alimentares, costumes de higiene são completamente diferentes, né? Eu costumo dizer que, assim, somos terceiro mundo na América Latina? Somos. Mas no Oriente, putz, cara, a gente não pode estar em pé de igualdade em costumes, né? Não tô falando o que que é melhor ou pior, né? Até porque gosto muito de estar na Ásia e na África, prefiro, inclusive, né? Mas, assim, basicamente são costumes, o jeito como a roda, a roda gira. Agora, obviamente temos, temos muitas coisas em comum e talvez posso atribuir, aí pode ser meramente especulativo, né? Um exercício de, um exercício de pensamento aqui. Talvez seja pela ocidentalização da cultura deles, que vai minando a cultura deles aos poucos, seja com o Hollywood, seja com o futebol europeu, né? A música ocidental deve entrar bastante lá, né? Exato. Então, isso acaba tornando os anseios deles a longo prazo muito semelhantes aos nossos, né? Porque a liberdade vai chegando por meio da ocidentalização da cultura, vamos dizer assim, né? A liberdade vai chegando. Não estou falando nem que é bom nem que é ruim. Devem ter aspectos muito bons, mas devem ter aspectos ruins. Por exemplo, eu sou um fã de futebol, negócio, acho que o futebol explica muitas coisas, né? Geopoliticamente, inclusive, né? me deixa entristecido ver, por exemplo, no Senegal, onde estive, passei um momento incrível da minha vida, ver que todos os meninos do Senegal vestiam camisetas com nomes europeus, né? Chelsea, sei lá, Real Madrid, Barcelona. Eu queria ver os times deles, mas isso é uma questão muito minha por ser fã de futebol. Mas também, talvez, possa explicar um pouco, né? Veja bem, por que que a África tem que estar aí sempre, pô, diz cara, sempre desacreditado na maioria dos campos, né? Aí, seja em futebol, seja intelectualmente, seja em oportunidades políticas, mundo afora, por quê? Porque talvez a cultura externa está tão enraizada, ela é tão sedutora aos seus filhos, né? Que acaba que o nosso terreno acaba descuidado, é como se eu não roçasse a grama do meu jardim, né? e ficasse olhando a flor no jardim do outro. Sim. Eu sou meio saudosista, eu tenho muito esse sentimento meio raiz que o gaúcho tem, né? Pelo amor, pela sua terra. Eu gostaria de acreditar que eles pudessem ter um pouquinho mais de, assim, bril no que diz respeito às coisas da terra deles e não achar que o Ocidente é a melhor coisa do mundo. Exato. Eu quero conectar algumas respostas tuas aqui. De uma lá do início que você falou sobre o nosso mundo ocidental e algumas coisas que eu não consegui anotar ao certo os termos que tu utilizaste, mas sobre essa resposta agora, sobre a liberdade de estar entrando nessas sociedades, focando aqui principalmente nessas sociedades mais abertas, não vamos falar, não vamos, não quero me ater aqui à Coreia do Norte para a gente falar mais para frente depois, mas sobre isso nós já falamos, Índia, Ásia, ao redor da Índia e África, elas estão recebendo o impacto do Ocidente, e uma dessas coisas é a liberdade individual entrando nisso. Você acha assim, como um impacto positivo isso, tu acha que a liberdade, o aspecto de ser um indivíduo livre, reconhecer que o indivíduo é livre, prejudica, gera uma erosão no formato onde a sociedade deles estão arraigadas, porque eu não quero te fazer a pergunta se a nossa sociedade é melhor que a deles, porque eu sei que tu vai me responder, que não tem como responder isso, mas eu vejo que o Ocidente é melhor, porque eu nunca estive nesses lugares e eu não tenho interesse de conhecer, porque eu gosto do Ocidente, eu gosto do que eu vivo aqui, e eu imagino que seja melhor por ter mais liberdade individual, mas tu acha que a liberdade, tu entendeu a minha pergunta, a liberdade entrando, está erodindo, está fazendo o que a sociedade deles deixa de ser o que é? vai depender de como eles vão lidar com a liberdade que eles vão conquistando paulatinamente, a partir do momento que a pessoa se descobre um indivíduo numa cultura que a vida inteira não a tratou dessa forma, ela pode, numa ânsia, numa vontade, num tesão que ela tem de conhecer a liberdade, ela pode rechaçar todo o resto da cultura dela, e eu acho que isso é errado, porque eu não posso simplesmente jogar o meu passado fora, o que também me forjou em benefício somente da liberdade que eu acabei conquistando, me descobri como um indivíduo, eu acho que, eu volto naquela questão meio saudosista, eu acredito que o indivíduo, inclusive, é a menor das minorias, eu acredito muito supiamente nisso, só que, eu acho que ele não deve rechaçar ou repelir tudo o que ele viveu até descobrir, até se descobrir como um indivíduo, então, eu tenho esse receio também, Júlio, eu sou um amante da liberdade, mas eu penso que se as pessoas se descobrirem como um indivíduo e ver que o mundo, por exemplo, o mundo ocidental, que agora a gente estava falando, ele oferece coisas super sedutoras, super fantasiosas, sensações maravilhosas, de prazer, de vaidade, eu quero que eles se descubram indivíduos livres, mas eu não quero que eles destruam a cultura deles por raiva, por, nossa, passei a vida inteira aqui indo nessa mesquita e agora eu me descobri um sujeito livre, se fizerem isso, estarão sendo radicais como os radicais, os verdadeiros fascistas que conhecemos por aí hoje, se fizerem dessa forma, e estarão fazendo o que o Estado Islâmico faz ao destruir símbolos de culturas milenares. Então, eu acho que tem que haver o equilíbrio, mas infelizmente hoje se deu um jeito de pejorativizar, de tornar pejorativo o cara que tem bom senso. Foi dado um termo pejorativo para o cara que tem bom senso, que é o isentão, virou xingamento ser isentão, porque o isentão eu vejo como um cara que tem bom senso na maioria das vezes. Então, assim, se eu sou um egípcio e eu descobri que meu pai e minha mãe me criaram naquela cultura a vida inteira, mas que de repente por eu buscar livros, por eu buscar outros conhecimentos que não são da minha área onde eu fui forjado, eu tenho que pegar o bom daquilo, mas também não posso botar fogo no mal daquilo, mas assim, no que eu estava habituado. Tirar ensinamento de tudo, né? Perfeito. Por isso que eu estou com os isentões. Excelente resposta. Ótimo. Eu fico pensando no caso, sei lá, Senegal, própria Índia, assim, tipo, faz total sentido isso, falou que o Ocidente, ele tem o canta-sereia ali, né? Da liberdade de expressão, da liberdade individual de tu poder consumir o que tu quiser, de tu não ter que dar explicações necessariamente, só que por outro lado, né? Vem aquele aspecto consumirista, vem o aspecto que está, que é fútil, que não está preocupado necessariamente com tradição, com histórico, só que eu entendo também por que que o cara muitas vezes vai tocar fora o que, ou tocar fora não acho, também não acho que seja bom, mas tipo, que ele vai desvalorizar aquela tradição, se aquela tradição é o que é utilizada para oprimir ele. Então, num caso do, por exemplo, não sei se é o caso, mas qualquer um desses países que tu visitou, as pessoas são pobres lá e tem sistemas de opressão internacionais, tem sistemas de opressão locais, e tipo, muitas vezes os sistemas de opressão local estão ligados à cultura local, não é o caso? Sim, porque o Estado se apropria da cultura local para oprimir os seus filhos. É sempre culpa do Estado? É sempre culpa do Estado. Essa é a temática do podcast, Marcos. Episódio 140 e tantos, chegamos à mesma conclusão. Isso que é bosta. Desculpa, a gente não ouviu. Não, mas é uma arte manha do sistema. O Estado se prevalece disso, das coisas. Por exemplo, a palavra, como que você cria um tirano? com populismo, com medo, criando inimigos imaginários, uma população. A palavra povo. A palavra povo, eu penso, em um dos meus exercícios, quando estou tomando banho, que o cara não anota direito, ou quando o cara está para dormir e ele acha que ele vai lembrar no outro dia. Em um dos meus exercícios, eu penso que a palavra povo é uma palavra linda. Todo mundo, quem fala povo, assim, parece que sai purpurina da boca, sai um arco-íris da boca, flores, anjos, saindo de suas papilas. A palavra povo, ela quer englobar, ela tem um significado de tudo, é tudo, mas ela tem um significado de tudo e ela é bem nefasta, ao meu ponto de vista, na boca de alguns. A palavra povo, ela quer dar os ares de tudo para reduzir o indivíduo a nada. Porque quando você está no bolo, você é nada. É um pixel. É um pixel. Excelente. Excelente. É que eu vou entrar agora. Digitalizamos o conceito. Ô, Júlio. Não, não, vamos entrar no tema que eu estou curioso para falar contigo, que é Coreia do Norte, né? Que agora a gente vai oito horas de podcast aqui. Eu acho que agora o Estado vai se redimir. Agora, nesse tempo. Não, porque lá na Coreia do Norte tem aqueles desfiles, né? Que um carinha se torna um pixel daquele desenho que eles fazem em homenagem ao Tirando Brisco no meio do pixel, né? Mas como é que tu conseguiu entrar lá, cara? Como é que se faz para entrar naquele lugar, assim? Não é muito burocrático, hein? Cara, vai surpreender. Facílimo. Tendo dinheiro, você vai. Dinheiro, vontade, né? Não é todo mundo que tem vontade de estar lá ou de ter que viajar até a China, né? São estágios de totalitarismo que o cara tem que ir derrubando, né? Você faz uma viagem à China... Bom, primeiro, né? O regime norte-coreano, ele é um regime de fome, é um regime famélico, um Estado policialesco, né? E que, por muito tempo, todas as nações, todas as potências mundiais, o mundo apostou em seu colapso. Nunca se levou muito a sério a Coreia do Norte, né? Até que inventaram aquele brinquedinho lá, né? Mas a gente ainda vai entrar nesse assunto, né? Às vezes eu vou me perdendo. Assim, como é entrar na Coreia do Norte? Hoje tem agências de turismo, geralmente de europeus, né? A que me levou para lá é uma agência britânica com uma filial lá, um escritório na China, né? E eles, em parceria com a empresa de turismo estatal da Coreia do Norte, conseguem colocar turistas lá. São programas de turismo, você pode ir para passar uma noite, você pode ir para passar uma semana, como foi o meu caso, quase uma semana, você pode ir para passar 15 dias, talvez um mês, né? Eu não me recordo agora de ter um programa de um mês, mas coitado do cidadão que foi para lá ficar um mês vendo propaganda do governo, né? Diz que a cabeça fica assim. Então, você fecha esse pacote com os caras. na época, eu acho que foi investido aí uns 4.500 reais, foi quase mil euros com o visto e tudo, eles mesmos processam o visto para você, foi o visto mais fácil de se conseguir na minha vida, tá? Tirando o visto canadense, foi o da Coreia do Norte. Assim, o canadense, eu fiz online, veio no meu e-mail. O da Coreia do Norte, mas também porque tinha o visto dos Estados Unidos, aí facilitou, né? Agora, o da Coreia do Norte, meu amigo, é só tu preencher lá o negocinho, escaneia, eu sou do tempo do scanner ainda, e a escaneia passa lá para os caras da companhia de turismo ocidental, né? E eles fazem todo o trâmite com a embaixada norte-coreana. Então, assim, você paga 4.000, é um all-inclusive dentro de um parque temático do comunismo, e você fica lá, você não precisa nem levar dinheiro para lá. Ah, é? Você não precisa. Só se você quiser comprar um souvenir ou outro, um ímã de geladeira, um pôster do governo, os que são autorizados, né? Livros... Fazer câmbio daí, né? Eles não vão aceitar o dólar, evidentemente. Não, eles aceitam. Quem é que não vai aceitar o dólar? Eles não são loucos. Eu sou comunista. Eu sou bom, cara. Tu tá me caro. Comunista tem tesão pelo Benjamin Franklin aí. Comunista... Comunista bate punheta para a nota de dólar. Perdão, já perdi a linha. Já perdi a linha. Ah, não. Tu estragou meu sonho agora. Paraíso comunista. Anti-anqui. E entra via terrestre. Cara, você pode escolher. Você pode escolher entre avião, o que seria uma experiência interessante por voar-nos na pior, na tida pior companhia aérea do mundo, que é a Air Korea, que é, obviamente, estatal. É um, sei lá, não sou muito bom com o nome de avião, mas acho que é um Antonov, alguma coisa. Ah, era soviético. É, soviético. E aí, eu escolhi ir de trem. Eu gostaria de ir de avião, mas pagava um pouco mais. Mas eu escolhi ir de trem. Por quê? Porque ir de trem seria uma das raras, um dos raros momentos onde eu estaria semi-livre na Coreia do Norte. Eu fui de Pequim até a fronteira com a Coreia do Norte. Que, ah, cara, eu esqueci o nome da cidade agora, tá? Da Liang, alguma coisa assim. Bom, enfim. Até a fronteira da China com a Coreia do Norte. O nome da cidade é Sinuiju, na Coreia do Norte. E aí, você, a partir do momento que você chega nessa fronteira, você troca de trem, vem os vagões do trem norte-coreano, é bem bacana essa parte. Você entra no trem, e dali de Sinuiju, que é na fronteira norte com a China, até Pyongyang, que é mais ou menos no centro do país, é a capital da Coreia, você tem aí de trem umas seis, sete horas. Uma velocidade de tartaruga. Imagine um trem da época da Guerra Fria te levando. E aí, nesse momento, eu escolhi de trem porque nesse momento eu poderia ter algum contato com um cidadão norte-coreano, porque eu poderia pegar a minha câmera e fotografar à vontade o interior do país, por mais que fosse apenas ali as margens da linha férrea, eu, putz, cara, eu tava com aquela ânsia juvenil, assim, de, né, putz, cara, aquela aficionado, caralho, tô na Coreia do Norte, cara, eu quero saber se pra lá daquela montanha é o campo 14, que são os campos de extermínio, né, eu quero saber o que que tem pra lá, cara, então, assim, tu fica a todo momento, nessas seis horas, eu fui encebando a janela do trem, assim, ó, com a minha janela e minha câmera, minha janela e minha câmera, tanto é que o meu livro, ele tem bastante imagem, né, putz, cara, ficou... É, eu vi no teu Instagram, tem muita imagem, né, tem muita imagem da Coreia do Norte e tu entrou com uma máquina fotográfica e celular, não, eles não deixaram entrar? Não, entrei com celular, entrei com máquina, com câmera fotográfica, tem uma restrição quanto a lentes, a minha era o limite da lente que podia entrar, né, das que conseguem dar um zoom maior, né, porque eles também não querem que fotografe muito além das coisas, vamos lá, foi, cara, no mais, assim, entrei, não tem uma estampa no meu passaporte, é um papelzinho azul que fica contigo e no final você tem que dar pra eles, então, a única lembrança do meu visto norte-coreano é uma fotografia que eu fiz, e no mais, assim, cara, o que me surpreendeu foi a entrada na Coreia achando que os caras iam revirar tudo e acabaram que só olharam minha câmera na entrada, assim, com as fotos que eu tinha da China, né, tava, sei lá, dois dias na China e... No final das contas, era um funcionário público, ele não tava muito difícil de trabalhar, não era assim. Exatamente, exatamente, era um funcionário público, com certeza lá, todos, quase todos são, né, os que têm uma vida um pouco melhor são funcionários públicos. Não é muito diferente daqui do Brasil, né, se for pensar, né, então, é... E, cara, o que me chamou a atenção foi que na plataforma, daí você sai, você cruza a ponte, férrea, né, e daí o trem para na plataforma, você já vê os dois rostos gorduchos na estação de trem ali onde é a imigração, eles pegam os passaportes e tal, e nisso você fica ali umas duas horas, até os caras visitariam, os passaportes, só que daí, cara, vem um serviço de bordo com coreanas alinhadíssimas em seus terninhos, empurrando carrinhos cheios de maços de cigarro, cerveja, cara, foi a cerveja mais inusitada que eu tomei na minha vida, foi assim, a Coreia do Norte, eu tomei a cervejinha ali, quente e tal, tô aqui tomando na Coreia, pensei, porra, não é tão ruim assim, né? De graça, né? De graça, de graça, claro. Não, não, aí paguei. Ah, pagou? Ah, pagou? Comunismo não é essa mesma coisa. Não, é, assim, você pode entrar sem dinheiro lá, mas aí você vai ter que resistir às tentações da bebidinha, do cigarrinho, né? De um imã de geladeira que você vai comprar, né? Então, você passa suavemente, porque é pensão completa, né? Você tem hotel, cama, banho, você tem tudo, né? Mas, enfim, foi a primeira, a primeira... Fé da manhã, bolso? Tudo, tudo. Meu primeiro ato diplomático na Coreia do Norte foi destampar uma Tedongang, que é a cerveja deles lá, que é muito boa, por sinal. Olha o Estado, olha o Estado trazendo coisas boas. Olha só, o Estado trazendo cerveja. E daí, tu parou depois em Pyongyang. Aí, dali, Pyongyang. Aí, você fica lá o tempo todo? Eu saí porque eu fui à fronteira com a Coreia do Sul, né? Que é um puta de um atrativo... É, um puta de um atrativo turístico lá. Sim, sim. Ah, eu não sabia. Vamos lá. Supervigiados, obviamente. Mas, nós chegamos em Pyongyang e já fomos levados para um restaurante. Eu lembro que desci da plataforma da estação de trem de Pyongyang, belíssima, por sinal. E já estava aquelas óperas, aquela coisa marcial, assim, que eu não estava entendendo nada, mas sabia que tinha ali os urros, os urros vermelhos do comunismo, né? E aí, é bastante interessante, assim, é sensitivo o negócio. E aí, nos levaram para um restaurante para comer e tal. Primeira impressão pelas ruas de Pyongyang, todos os seus monumentos supermassivos. E fomos para o restaurante. Cara, não deu cinco minutos. O que aconteceu no restaurante? Um apagão. Empanha. Pyongyang. Como é que você fala? Desculpa. Pyongyang. 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 Não consigo falar, mas legal. Desculpa. Não, pode continuar. Não, eu só perguntar isso, apagão na capital mesmo, porque eu pensei que eles favoreceriam lá mesmo de lá evitar, pelo menos para os turistas não verem. mas... É, assim, não tem como, cara. A Coreia do Norte ficou muito defasada com a quebra da União Soviética, né? Então, assim, ela é hoje aquele cunhado chato da China que a China só mantém porque a irmã dela ama muito ela, né? É ele. Então, ela é o cunhado chato, é aquele apêndice da China, sabe? Ela está só esperando para dar dor. Só está esperando para dar dor. E, assim, um fato curioso, cara, eu nunca falei nem no livro, nem em entrevista alguma, isso aí foi de leitura mesmo. Exclusivo, ou? É. A Coreia do Norte, ela tem uma capacidade energética gigantesca, maior que a do Sul, tá? Muito maior a capacidade energética, digamos assim, rios que têm boa velocidade, né? Pelas montanhas, rios grandes e pequenos que são excelentes para construções de barragens, de hidrelétrica. Inclusive, o brasão de armas da Coreia do Norte tem uma hidrelétrica, né? É um grande símbolo para eles, mas acabou se defasando. E a Coreia do Norte era responsável, quando a península era unificada, quando era uma só Coreia, por 90% da geração de energia da Península Coreana. E hoje, se você colocar em qualquer imagem do Google satelital, à noite, você vai ver aquele rombo, aquele buraco negro embaixo da China e em cima da Coreia do Sul. É incrível o que se pode fazer com uma nação antes próspera. É impressionante isso, né? Mas, então, só um parênteses, isso aí é caindo de maduro, vai acontecer, gostemos ou não. Eu tenho certeza absoluta que o regime vai minerar Bitcoin logo mais. Mas é, onde vale a pena o Bitcoin, porque vale a pena para o regime como sustentação. Sim. Eu acho que vai acontecer. Mas, do que eu já li sobre a Coreia do Norte, diz que a capital é realmente, tipo, ela é bonita, é bem preservada, é que, tipo, ela é feita para, não só porque a elite da elite da elite do sistema mora lá, né? Mas, também, pelo fato de que é lá que vão os turistas. Então, tipo, a ideia é de manter as aparências. É isso mesmo. Uma das coisas que eu li que eu achei bizarra é que, tipo, não tem carros quase na rua, mas tem as pessoas que fazem, são mulheres que fazem a questão do trânsito ali e elas ficam nas ruas vazias fazendo a sinalização. Isso é verdade? É assim mesmo? Verdade, verdade. Olha, se tivéssemos um canal de cortes do Tapa da Mão Invisível, seria assim, a Coreia do Norte é maravilhosa. Cara, Pyongyang, a Coreia do Norte, não, Pyongyang é maravilhosa. Cara, a cidade é linda. É uma das cidades, se não há cidade mais linda que eu já fui em toda a minha vida, cara. Que doida. A questão arquitetônica, querendo ou não, os comunistas, eles sabem muito bem como preservar como preservar sua autoridade de forma arquitetônica, através do medo e blá blá blá, que a gente já sabe. Mas são lindos, são monumentos maravilhosos. Você fica lá, cara, um arquiteto lá, um engenheiro, e adorar aquele lugar, porque são referências incríveis. E, de fato, não existem, aí voltando agora, de fato, não existem muitos carros, todos os carros são de propriedade, bom, vocês já devem saber de quem que é a propriedade dos carros. Na Coreia do Norte não tem muitos carros, todos têm muitos traços militares nos carros, obviamente. E essas mulheres, que são um ícone, um símbolo da cultura coreana, elas estão ali, sim, regendo uma orquestra sem violino, sem bumbo, sem violoncelo, sem quase nada, né? E é uma posição muito respeitada na Coreia do Norte a mulher que tem esse emprego. Geralmente são mulheres bonitas para o padrão de beleza coreano, elas sempre estão elegantemente trajadas, e, de fato, você encontra. Não só mulheres. No interior, em Kessong, eu lembro de ter visto um homem, tem até uma foto que eu fiz do cara, e, de fato, isso ocorre, cara. É tudo muito... A Coreia do Norte... Assim, ó, vou usar algo que o Júlio falou aqui. A Coreia do Norte é algo meio pixelizado, assim, parece que você está nos anos 80, anos 70, sei lá, 80, parece que você está dentro de um jogo de Atari, sabe? É foda, cara. E matar o chefão não é fácil, né? O chefão tem uma bombinha atômica. Olha... Nessa tua experiência, assim, tu falou com pessoas comuns, assim, tu chegou a tentar descobrir, ver como é que é a vida desse cara, dessa menina, sei lá, descobrir como é que é, fora dessa encenação toda que é feita para o turista, porque é uma encenação, né? Tu sabe que é uma encenação, fica esse jogo de encenação, mas o mundo real, como é que é a vida dessa pessoa? É, cara, assim, o máximo de contato que eu consegui com o local mesmo foi numa quermesse, lá num parque de diversões, onde estavam coreanos super felizes com suas famílias andando de carrinho de choque e roda gigante, né? Levaram a gente lá já como parte desse circo para ver que a vida lá é boa, né? A única coisa que eu tenho, cara, é uma foto que eu me aproximei com esse meu jeitão, assim, de umas meninas, de uns meninos, assim, tirei. Eles são um pouco desconfiados, eles não querem estar perto de uma pessoa que o governo está de olho, né? Então, assim, vai, imagina qualquer coisa que eu falar, qualquer olhar, que eu... Então, os caras são muito vigiados, né? E outro, o outro pilar básico da minha não comunicação com eles diz respeito à questão linguística, né? Eles raramente vão falar inglês, né? Então, os meus guias lá, entrando na Coreia do Norte, você é abraçado por três guias norte-coreanos que são amigos do governo, obviamente, porque tem suas posições muito boas, estabelecidas, né? Falam inglês, né? E esses guias, um faz, às vezes, de guia histórico, o outro, mais um guia mais, assim, ferrenho, devoção aos líderes, e o outro é meio que um sentinela, assim, fica só te olhando, te cuidando, pra ver se tu não vai fazer alguma merda, né? Então, como eu fui pra lá já com a intenção de escrever o meu livro, eu já sabendo que eu não ia ser o iluminado que ia conseguir desvendar todos os mistérios da Coreia do Norte, eu me propus a ser o chato do grupo que ia incomodar demais os guias com perguntas cabulosas pra eles, né? Pra que eu pudesse colher algumas reações, por quê? Qual é a função do jornalista? Relatar qualquer coisa que estão te falando ou a função do jornalista é provocar, né? Então, eu fui super provocador numa das minhas raras vezes que fui jornalista nessa vida, inclusive o personagem do meu livro, que eu conto em paralelo com a minha vivência real, é um jornalista fracassado, né? Fica bastante interessante, né? Então, assim, essas perguntas foram feitas, foram desenroladas pra que os norte-coreanos, pra que os guias, perdão, eles saíssem um pouco da linha, não conseguissem me responder, né? E aí, a partir disso, todas estão no livro, mas eu não tenho problema em falar, por exemplo, estávamos embaixo de um arco de duas mulheres, assim, que fiquem, em cima de uma rodovia gigante que não passa a carro, e aquilo simboliza a unificação das Coreias. E eles juram de pé junto que o sonho do grande líder é reunificar as Coreias, eles falam assim, não, o nosso sonho é a Coreia ser uma só, tem vários negócios de slogan, assim, eles assim, a Coreia é uma só e tal. E aí, eles me falando essa ladainha toda, eu olhei pro meu guia, o senhor Hwak, e falei assim, cara, tudo bem, mas como é que vai ficar esse negócio aí, simplesmente, quem que vai governar a Coreia? Se a Coreia do Sul falasse assim, não, não, beleza, tudo bem, vamos se juntar, vamos se abraçar, vamos fazer um churrasco, vamos matar umas 10 toneladas de cachorro aí, e vamos nesse final de semana, sei lá, ir à Coreia. quem que vai governar? Aí o cara já deu uma de jundiais saboado, um peixão ensaboado, e falou assim, ah, não sei o que, aí um vem, ele saiu, ele simplesmente saiu como peido ao vento, né, o cara não consegue responder, entendeu? Eu falo assim, cara, quem que vai governar? O Mondi Aen ou a dinastia Kim? Quem que vai? Vai ser fácil assim? Vai ser fácil, né? Então isso é uma pura de uma falácia, né? Na realidade, a Coreia do Sul é vista, os Estados Unidos são um inimigo mortal e a Coreia do Sul é a puta. Nessas palavras. Nós sabemos que é assim, né? Mas assim, em todo teatro eles dizem que, eles inclusive vendem pro povo deles na TV estatal que a Coreia do Sul é miserável. Isso é impensável, né? O segundo passaporte mais forte do mundo, o primeiro, sul-coreano, né? Prosperidade, ataca o pé, a meca do capitalismo. E eles acreditam nisso? Eles sabem que estão sendo enganados? Será que? Qual é o teu sentimento? Isso é sentimento total, né? É, não, assim, o que eu abordo também bastante isso no livro, isso me agrada muito falar, Júlio. Por exemplo, as pessoas, cara, elas sentem medo lá e o medo, ele te, o medo te oprime, isso é básico, né? Então, assim, muitos devem acreditar, tá? Mas muitos acreditam por medo. O que que eu costumo dizer? Quando você não tem discernimento, quando você sofre, mas não tem discernimento que você sofre, você não tem parâmetros externos pra saber como seria a sua vida sem aquela vida que você vive ali, você não sabe que sofre. então, como que eu vou discernir isso? Pra alguns deve ser dessa maneira. Então, se você sem discernimento, você não sabe que sofre, porque as canções entoadas lá, as óperas, tem letras, depois vocês podem até pegar, é bem curioso, algumas traduções de letras deles, nosso vizinho pode ser isso, mas a nossa água é a mais pura do mundo. Tipo assim, o país deles é, de cabo a rabo, o maior país do mundo. se tiver chimarrão lá, vai ser o melhor chimarrão do mundo. Então, assim, os caras são doutrinados. E existe um ponto chave pra isso que eu tô falando. Passaram-se da Revolução Coreana em 1950, com o fim, não, a trégua, a guerra, teoricamente, ainda está em curso, foi assinado um armistício e não um cessar fogo, foi um cessar fogo, mas não o fim da guerra, não o tratado de paz. E, a guerra ainda está em curso desde 1950. Um pouco antes disso, Kim Il-sung, pai fundador da nação, veio com toda a sua ideologia juche, que dizia que o homem tem que se autodenominar, isso é muito bonito, e colocou essa ladainha toda como uma lavagem cerebral dentro da Coreia do Norte com seus 25 milhões de habitantes, hoje. Ocorre que, nesse período, ele foi prendendo, torturando, campos de concentração, matou milhões, grandes fomes, assolaram o país, catástrofes naturais assolaram o país. Pessoas que viveram essa fase, se estão vivas hoje, já estão muito velhas para lutar. Filhos dessas pessoas escutaram coisas horríveis de seus pais a vida inteira, e talvez já estejam com medo, e, assim, sabe quando você larga de mão uma coisa? Puta, cara, não tem como eu ir contra esse mundo. Sim. Ele é quase um deus na Terra, ele é um deus na Terra. Ele é deus, é uma teocracia, né? E o terceiro fato, os jovens já estão tão inseridos nesse contexto que são os mais afetados, porque eles já nascem numa terceira geração de líderes, que é o Kim Jong-un. Sim, para eles, a verdade absoluta é aquela, cara. Não existe Bíblia, não existe Jesus Cristo, não existe Allah, não existe nenhuma outra crença que não seja nas estátuas de bronze. Os corpos, inclusive, deles estão descansando, eles ainda governam, o pai e o filho, o pai, né? O querido, o grande líder, né? O pai da nação, Kim Il-sung, está lá. O presuntão dele está lá. Eu fui, fui no negócio na mausoléu dele lá, está lá. E eles dizem para o povo que ele está descansando, porque ele é o presidente, o eterno presidente. Ele não morreu. Que doideira. Mas agora tem uma, eu não sei se você acompanhou isso, quando você teve, mas no caso é um historiador, que foi para a Coreia do Norte, não esqueci o nome dele, está no Twitter ali, é um perfil bem interessante, não sei se você conhece, Júlio, não esqueci o nome dele. Leonardo Lopes, seu nome é. Leonardo Lopes, isso, bem legal. Eu vi um podcast, um podcast dele bem interessante, bem legal. E daí eu vi uma thread dele no Twitter, e ele explica que agora existem os comerciantes, inclusive está havendo construção civil dentro da capital, que é de prédios novos, para abrigar essa classe nova de comerciantes, que é uma coisa que começou a surgir, sei lá, nos anos 2000, uma coisa assim, depois da fome dos anos 90, o regime deu um mini relaxado no mercado negro ali, para o pessoal poder ter, e daí começou a criar uma classe de pessoas que estão ganhando dinheiro dentro do sistema, mas não são do sistema. E eu não sei se você chegou a ver alguma coisa disso. Sim, e esses comerciantes são os que sofrem hoje como se fosse fazer um Estado soprano, soprano de família soprano, de máfia mesmo, então assim, o Estado deixa você fazer aquilo ali, mas ele cobra um preço por isso. Isso começou quando as fronteiras da China com a Coreia do Norte se tornaram mais porosas, então assim, a gente pensa na Coreia do Norte como um Estado intransponível, mas ele não é, ele também tem os seus tráficos humanos, tráfico de pedra preciosa, de droga, de DVD, isso aí realmente acontece, esse comércio paralelo, esse mercado negro, ele surgiu justamente por esse afrouxamento, e porque também, vamos lá, a gente falou aqui, eu falei aqui, que eu acredito no colapso da Coreia do Norte, como sempre se acreditou, está demorando demais para acontecer, então eles vão sentindo que esse colapso, a água está batendo na bunda, a expressão, e assim, os caras precisam dar uma ajeitada no caminhão de melancia, então, por isso que isso acontece lá. Outro fato, o que é bastante curioso, eu não sei se posso já entrar nesse... Vai lá, vai lá. É que assim, a fronteira da China, onde a parte da China que faz fronteira com a Coreia do Norte é a antiga Manchúria, então, antes disso, quando a Coreia era uma só, havia migração, então existem norte-coreanos chineses nesse lado da fronteira. Qual o interesse da China em seguir sustentando o seu cunhado chato, que é a Coreia do Norte? É a aproximação dos Estados Unidos com a Coreia do Sul, o interesse da China é em não unificar, em que os Estados Unidos não invadam a Coreia do Norte, de hipótese alguma, porque isso criaria um... As estátuas cairiam, o povo norte-coreano definitivamente sentiria o gosto doce da liberdade, prosperariam tal qual o Sul prosperou, né? Claro, a passos lentos, porque os caras estão completamente destruídos, não se conserta do dia para a noite, mas qual o interesse da China? Ah, mas eu investiria certo, eu compraria essa baixa aí, seria comprar uma baixa total, assim. Com certeza. 60 anos de opressão interminável, né? Qualquer coisa que botar, qualquer dinheirinho que botar lá é para cima. Com certeza, eu quero meu terreninho na Coreia do Norte. Vai abrir Cuba daqui a pouco, pessoal, vamos torcer. Com certeza. Então o interesse da China é que a Coreia do Norte siga na merda, por quê? Caso a Coreia do Norte, num delírio agora, se junte com o Sul e comece a prosperar tal qual o Sul, aproximada aos Estados Unidos, tal qual o Sul, você acha que esses moradores da antiga Manchúria vão querer fazer parte da China? Entendi, vão puxar para o outro lado. É tipo você ficar olhando o teu vizinho chegar com uma BMW. Entendeu? No quintal, esse é o grande medo de Xi Jinping. Boa, né? E sobre essa macro, essa geopolítica, tem uma pergunta aqui do nosso patrão, Antônio Luiz Calmon Filho. Ele pergunta que agora, estamos gravando esse episódio no dia 15 de julho, né, pessoal? Ocorreram nessa semana agora aquelas manifestações em Cuba e a coisa está começando a esquentar por lá, pelo jeito. Ele perguntou, existe alguma possibilidade de ocorrer algo semelhante na Coreia do Norte? Algo que brote de dentro, assim? É, acho muito difícil. Acho muito difícil. Povo desarmado, 5% da população faz parte. Alguns números podem estar equivocados, tá, pessoal? Mas, assim, 5% da população faz parte do exército deles. Eles têm, na ativa, cara, acho que o quarto maior exército do mundo. Fora os da ativa, tem os paramilitares, que são aqueles que estão nos campos vigiando seus irmãos de porta. O grande irmão está lá, né? O que que eu posso falar? Pyongyang, como o sistema foi moldado como uma experiência neo-feudal, inclusive com o sistema de castas, os militares estão acima, né? Os membros do partido, militares, esses são os amigáveis, né? Então, eles podem morar em Pyongyang, ter um pouco mais de conforto, né? E os hostis estão mais afastados nas regiões, mas que nós não conseguimos nem imaginar como são. Então, e lá estão os paramilitares controlando as pessoas que são os hostis, que, na verdade, o castigo é hereditário, né? Se meu pai ou meu avô eram inimigos da Revolução, eu estou pagando por eles ainda, cara. Então, é triste, é muito triste ficar lá na Coreia do Norte. Exato, cara. Inclusive, há relatos, né, de desertores, que não existe confiança entre os que sofrem na Coreia do Norte. Não existe confiança entre moradores, porque o teu vizinho, ele é coagido a te delatar o tempo inteiro. Então, cara, que coisa triste, cara. Imagina, cara. Imagina. Então, assim, há uma frase na Coreia do Norte que diz, fora da Coreia do Norte, porque ela jamais poderia ser dita lá, a confiança é a abertura para o fuzilamento. É um grande passo para o fuzilamento. Então, se você confia no seu vizinho e o seu vizinho te delata, você está morto. É tipo, é 1974 permanente, assim, né? É tipo, tu não pode falar com ninguém que tu não seja, tipo, mesmo a pessoa, pode ser da tua família, o cara pode ser um delator, porque ele vai ganhar algum favor, que é, tipo, o cara está passando fome, dificuldade, daí ele vai te delatar por um pedaço de comida e tu perdeu a tua vida, perdeu a tua família. É bizarro. E aí nós vamos naquela máxima de que o homem, talvez, né? Eu ainda penso sobre isso, se é a sociedade que torna o homem mal ou se é o homem que já nasce naturalmente mal. Eu acho que é o Estado que torna o ser humano. É, então, beleza. Sempre culpa do Estado. O homem nasce mal, o homem nasce mal, sim. Isso aí é o católico falando. Tá, mas vamos lá. Não, não, tem uma pergunta aqui do nosso patrão, Friam Capstan, que ele perguntou, tem a ver com todas essas nossas conversas que nós tivemos de vários países. A tua experiência corrobora que a ideia com a ideia de que somente o capitalismo tira as pessoas da pobreza? Hoje é o único meio. eu não vejo outro meio. Não teve um outro, tipo, em outro lugar, assim, que tu viu uma outra experiência aqui? É, assim, existem, eu não frequentei, né? É até bastante utópico e bastante bonito. Eu acho utopia uma coisa bonita, né? Eu acho uma coisa bacana. Cai quem quer, né? Acreditar em uma utopia com um certo limite, eu acho que é salutar, né? Agora, assim, comunidade, experiências de comunidades, especialmente na Índia, que não utilizam dinheiro, hoje soa bastante romântico, bastante minimalista, né? Essas grifes, né? Que Hollywood nos forçou a gostar, né? Hoje funcionam, mas, assim, gerar riqueza é diferente, né? É diferente. Então, eu acredito que hoje é o único meio. Eu não sou, assim, não vamos relacionar uma fala dessa, tipo assim, ah, beleza, eu acredito que o capitalismo é o único meio para que as pessoas saiam da pobreza. E não há nada de mal em pensar isso. Mas também não quero que me associem a um tipo consumista, ou algo do tipo. Isso tem que ser dissociado, né? Capitalismo é você trabalhar, você ter seu salário, você aceita se você quer fazer aquilo por aquele valor, né? Claro, dentro de algumas regras. e você, ok, cara, consegue conquistar as suas coisas, né? Eu acho que o homem tem que, aí é que tem que vir o indivíduo, né? Beleza, hoje você depende disso, mas eu vou me programar para aquilo, e o sistema em que eu vivo é esse. Então, cara, a única forma, hoje é a única forma que eu vejo, assim, sendo realista. O Regis Rodrigues perguntou, dentre os países que você conheceu, qual deles tem um sistema político mais próximo do Ancapistão? Sabe o que é o Ancapistão, né? Sei, sei. Qual tem o sistema mais próximo do Ancapistão, cara? Difícil. Mas, talvez, olha, me dói o coração falar isso. Eu posso estar falando bobagem, agora, agora sim, fico livre para falar uma bobagemzinha, talvez, né? Talvez Israel. talvez Israel, pela prosperidade, pela forma como eles se estabeleceram entre seus ditos inimigos. Já fui muito mais afeito à causa judaica, judaica não, israelense, né? mas a minha vivência lá também não foi, eu não tive experiência das melhores para mim, os árabes foram muito melhores comigo, mas eu acredito que o modelo que eles acabaram desenvolvendo lá, e aí, eu não quero entrar em questão de o que eles fazem com o palestino, o que o palestino faz com eles, ambas são sociedades que acredito que sejam maravilhosas, mas eu vejo uma liberdade conquistada, um modo de pensamento, acho que assim, eu acho que o Israel, Israel tem tudo para ser aquela célebre frase, desculpa se eu vou errar, uma frase aí, acho que até é símbolo do pessoal mais libertário, que diz, eu defendo o direito de casais homossexuais defenderem sua plantação de maconha com o seu fuzil M-17. A R-15. É, a R-15. É, a R-15. Israel se aproxima disso, tá? Acho que Israel se aproxima disso. Mas também não sei, cara, não pode, como que eu disse, isso aqui agora está sendo um devaneio de boteco, assim. Sim, sim, sim. Porque eu estive em países, assim, que não são muito afeitos à liberdade, à abertura, à liberdade econômica, né, não vejo, assim, fui a Singapura, não gostei, sabe? Daí é aquele muito, muito, muito do capitalismo, sabe? E aí já não gostei. Mas eu acho que Israel seria um bom exemplo de ancapistão, cara. Sim, legal. Boa, é uma boa escolha. Eu quero a tua dica de livro, mas antes disso, tem as dicas de filmes que foram ditas no decorrer do... E peraí, não, a dica de livro, então, que eu vou fazer, eu vou ler o teu livro, Marcos, que eu não li. Eu fiquei muito interessado, tanto quanto eu vi o teu perfil e vendo os teus relatos aí. E pra todo mundo mais que ficou interessado, certamente vai ter bastante gente. nas nossas show notes vão estar os livros do Marcos. São dois que tu lançou, né, Marcos? Fala um pouquinho dos livros só pra situar o pessoal. São dois livros. Bom, o primeiro livro é Um Drink Numa Bota Suja de Lama, que é uma jornada pelo Sudeste Asiático. Eu fiz jornada de um jovem que ainda estava querendo romper com a sociedade, romantismo e tal, e ele vai quebrando a cara. É um personagem que se transforma e vai sentindo dores dos lugares em que ele passa. Áspero, odioso e amável. É bem bacana, né? Ele vai... Tem uma passagem no Vietnã, no Camboja, no Mianmar, que pra mim eu destaco que é a melhor passagem do livro. No Camboja é bem crítico ao sistema do Pol Pot. Então, assim, foi viajando e aprendendo. Depois esse garoto saiu, foi ao Laos também, depois esse garoto veio e escreveu Distopia Verídica, que é o meu livro mais recente, que costura numa realidade, uma crítica social ocidental, na figura de um jornalista bem derrotado, um jornalista policial, que está aí na fogueira das vaidades do jornalismo brasileiro. Ele cai de paraquedas na Coreia do Norte pra fazer uma cobertura internacional. E aí, a cobertura internacional são meus textos que eu fiz na Coreia do Norte. E aí, eu deixo a parte lúdica pra preencher esse livro, como se fosse a vida desse jornalista em Eldorado, que é uma cidade fictícia, e o seu ambiente no jornal. O cara se envolvia com a mulher do principal inimigo dele, que era um progressistinha otário, tipo, o chefe dele tinha trama com agentes políticos dentro do jornal, mídia, publicidade. Então, assim, ele presencia cenas de assassinato. Então, eu consegui colocar tudo isso numa vivência norte-coreana, e ficou um livro bacana, sujo, visceral, né? Acho que o pessoal aí, tiver um tempinho pra ler, e com as imagens também, acho que são 50 fotos da Coreia do Norte, algumas proibidas, outras não. Legal. Então, não é só um livro de crônicas, ele é um romance também, né? É, eu acho que, posso dizer que talvez seja o meu primeiro romance ainda, tô estudando esse rótulo. Legal. Boa. romancista, dá pra botar na tua mini bio já. Só faltava um sobrenome russo, né? Uma depressão, uma depressão, sobrenome russo e bio, romancista. Acabou. Os filmes citados no episódio também dá pra gente botar na nossa show notes, a gente citou o diário de motocicleta lá no início, tu citaste o Into the Wild, que é um baita filme, né? Que acho que tem a ver muito com o início da tua descoberta. E me veio um filme na cabeça, quando tu relatou o teu negócio da Índia lá do cara sem olho, me lembrou quem quer ser o milionário lá do cara que tirava o olho das crianças lá. Vai, não vencer. Pô, não é spoiler porque é um negócio do meio do filme, tá, pessoal? Não é um negócio muito significativo, mas é bizarro isso. A primeira coisa que me veio na cabeça quando tu me falou do cara que não tinha olho foi isso. Pô, alguém pegou ele que não era criança pra fazer aqueles negócios. Vai estar no show notes tudo isso, os livros do Marcos, então. Marcos, pô, muito obrigado, considerações finais. E dica de livro, não tem? Dica de livro. Dica de livro, cara. Eu, inclusive, deixei ele separado aqui no Kindle, tenho ele no Kindle, raramente leio no Kindle. É Fuga do Campo 14, não sei se vocês já leram esse livro. falar. Cara, o livro é excelente, escrito por um jornalista estadunidense, Blaine Harden, um negócio assim, Blaine Harden, ele entrevista um sujeito que nasceu dentro do Campo 14, ou seja, e ele só consegue realizar a fuga dele, acho que ali pelos seus 18, entre 18 e 20 anos, ou seja, ele não tinha nenhuma, nenhuma notícia do mundo exterior, o que acontece com esse cara é tenebroso, é terrível, e serve muito para a gente entender o que é a Coreia do Norte. Esse livro, inclusive, norteia muita coisa do que eu falo nas minhas entrevistas. Eu li esse livro após escrever o meu, porque eu não queria que nada prejudicasse. Eu li, quando eu estava, isso é até um fato interessante, não sei se temos tempo, mas enfim, eu joguei esse livro fora na China quando eu estava lendo dentro do trem para entrar na Coreia do Norte, eu fui obrigado a jogar ele fora, porque imagina, fuga do Campo 14, a cara do cara estampada ali, os nomes, eu tive que jogar ele fora ali umas, sei lá, 40 páginas antes de entrar na Coreia do Norte e recentemente fiz essa leitura. Putz, cara, é um livraço, vocês vão adorar, as pessoas têm que ler esse livro mesmo. Legal, maravilha. Excelente, cara, excelente. Todas as redes sociais do Marcos estarão lá nos nossos show notes para entrar em contato com ele. É muito interessante seguir o Instagram dele, que tem muita qualidade, muita coisa para se aprender sobre esse mundão aí. Qual é o arroba? Arroba MDelaCubre. Ótimo. Marcos. Muito obrigado, Marcos, valeu. Muito obrigado mesmo, adorei. Valeu, rapaziada, valeu. Quando chamar, é só avisar. Beleza, vamos sim. Maravilha. Valeu, um abraço, até mais, pessoal. Para aqueles que pensam em emigrar, apresento o novo patrocinador do Tapa, Emigrar.me, empresa especializada em ajudar aqueles que procuram mudar de país. Emigrar.me ajuda no reconhecimento de nacionalidades europeias, principalmente espanhola, italiana e portuguesa. Também atua na aplicação de vistos, obtenção de documentos para residência no exterior, fornecendo amplo suporte para imigrantes brasileiros situados na Europa. Saiba mais no Instagram deles, arroba emigrarme, emigrar.me, ou no site do Tapa, tapa.mevisivo.com.br, barra emigrarme. Caso venha contratar um serviço, use o código Tapa para ganhar 10% de desconto. Entre lá, vote com os pés, tá com um saco cheiro desse Brasilzão aqui. Vai lá e procura emigrarme. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL